Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo do canal que vive online hoje.com E como sempre é muito bom ter você conosco aqui na telinha No vídeo de hoje, vamos estar subindo mais uma aula do nosso editor de vídeo Shotcut E para tanto, compartilhamos mais dois filtros super legais Que é o inversão de cores e o tom de cerca Na verdade, o que diz em toda a criatividade é a maneira como você pode aplicar os filtros Tá beleza? Roda a linheta, a gente se encontra na interface de trabalho Para ver como é que a gente pode aplicar esses filtros Até já Vamos lá então pessoal, a gente já se encontra na interface de trabalho de Shotcut Vamos carregar aqui o arquivo que a gente vai estar usando Eu vou pegar esse arquivo aqui, que tem a ver um pouquinho com o assunto, né? Dança, tá? É um arquivo relativamente pequeno, tá ok? Eu vou estar duplicando ele aqui, replicando ele aqui embaixo Trazer para a timeline Vamos lá Selecionei ele aqui Vou trazer a agulha até o final dele, até o final Vou clicar aqui, copiar, colar Ó, colar de novo E colar mais uma vez, tá legal? Aí o que eu vou fazer? Vou jogar a agulha lá no começo, vou separar esses arquivos Vou fazer melhor, ó Vou inserir aqui mais uma faixa de vídeo E mais uma faixa de vídeo, tá bom? Mais outra de vídeo, ó Faixa de vídeo Vou diminuir um pouquinho aqui, ó E lembra que a gente tem uma faixa de áudio? Então vou criar aqui, ó, mais uma faixa de áudio Uma faixa de áudio Ela vai vir aqui embaixo, ó Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, tá? Os vídeos são iguais, correto? Então esse aqui, ó Vou colocar no final Entende? Vou copiar mais uma vez dele E mais uma vez dele Pronto Esse aqui eu vou trazer pra cá, ó Pra cá E pra cá Vai ficar aqui Aqui a gente vai usar o tom de sépia E aqui, ó Vou copiar Aqui é meio mesmo vídeo Vou colocar aqui em cima, ó Bem aqui Pronto, aqui Vou criar mais uma cópia desse Pronto E vou colocar em cima, ó Vocês vão entender o que eu vou fazer Então vamos lá Esse aqui é o vídeo normal, correto? Vou botar no início aqui Vou soltar o preview dele, ó Olha lá Vídeo normal Tá tranquilo? Então esse aqui eu vou fazer o seguinte agora Esse aqui, ó O que a gente vai fazer? Ele não tem áudio Vou colocar No final eu vou colocar o som Esse aqui Vou deixar normal O de cima eu vou selecionar Vou colocar a inversão de cores nele Tudo bem? A gente vai vir aqui em filtros Ó, sinal de mais Tá ok? Vídeo Letra I Cadê letra I? F, G, H Cadê G, H, I Inversão Inverter cores É inverter cores Tá ok? Então, ó Você vê que já mudou Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou ampliar um pouquinho mais E o que eu vou fazer agora? Nesse de cima Eu vou colocar aqui, ó Alto, seta pra esquerda No início do vídeo Tá bom? O que eu vou fazer? Com o teclado Você vai na mão do teclado aqui Seta pra esquerda Pra direita Observe aqui, ó Ó, vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito A cada dois segundos Você vai aplicar aqui, ó O corte Tá bom? Ó lá Indicador de reprodução de corte Você vai vir aqui Só pra você enxergar melhor A gente vai ampliar bastante Tá, ó Eu não vou Eu não vou fazer tudo Porque senão vai demorar O que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra você Esse daqui Tá? Ó Então, por exemplo Já tá aqui já Eu vou voltar pro começo, ó Prontinho Tá ali, ó Então, ó Um, dois Tá vendo aqui? Eu venho aqui e corto, ó Cortei Tá vendo aqui? Ó Um, dois Corto novamente Um, dois Corto novamente Um, dois Corto novamente Um, dois Corto novamente Tá? Eu vou repetir esse processo Ó Vou diminuir aqui, ó Vou diminuir agora Pra você enxergar Não vou fazer o vídeo inteiro Porque senão vai demorar muito Tá? Não, eu tenho que fazer o vídeo inteiro Pronto, não tem problema, ó Vou fazer o vídeo inteiro aqui Só que o que acontece? Eu vou dar um pause Porque senão A gente vai ficar aqui até amanhã Tá? Eu vou fazer isso aqui Vou dar uma parada Vou recortar isso aqui tudinho De dois em dois segundos Dois em dois centésimos de segundo, tá? Não é segundo não Tá ok, gente? É centésimos de segundo Vou dar uma paradinha Vou cortar isso aqui tudo E já volto já Prontinho, ó Já fiz no vídeo inteirinho Já partimos no vídeo inteiro Tá vendo? Então o que a gente vai fazer agora? Vou trazer aqui, ó A agulha até aqui Tá? Vou posicionar aqui Pra gente não se perder, ó E o que a gente vai fazer agora? Um sim, um não A gente vai apagar Entendeu? A gente vai apagar um sim, um não Pra você não dar margem aí Amplia bastante, ó Tá vendo aqui? Amplia bastante Traz um pouquinho pra cá Pra você enxergar melhor, ó O primeiro fica, ó Ó, delete Ó, primeiro fica Delete Um sim, um não Tá vendo, ó Um sim, um não Um sim, um não Um sim, um não Vou repetir o processo todo Até lá no final E você Daqui a pouquinho vê de novo Tá bom? Vou dar uma paradinha, gente Então, pessoal Aqui, ó Já eliminei, tá? O intervalo Entre um corte e o outro Já eliminei tudinho Tá bom? Agora É importante se observar o seguinte Esse efeito de inversão de cor Ou tono de sépia É legal você fazer o quê? Aplicar em que sim Pode ser aplicado de diversas formas No exemplo que eu tô trazendo Você pode colocar uma música E você, por exemplo Fazer alguns movimentos repetitivos, né? Como se fosse um frame Sequencial Você pode pegar aquele frame Congelar aquele frame E colocar ele repetido Com essa alternância Entendeu? Meio pra pessoa Pra pessoa parada E depois ela continua o movimento Essa é a maneira Que você pode fazer Mas quando você tem Um fundo musical O legal, né? Do efeito É quando você pega Uma música E a batida da música Você consegue exatamente Inserir o efeito Mas pra isso Você tem que ter um pouquinho De conhecimento De sensibilidade De ver os pontos da música De quanto em quantos segundos A nota é dada Entendeu? Como se fosse uma batida Então cada batida da música Você vai contar Quantos segundos E aí você vai aplicar Essa partição No vídeo Pra você poder depois Aplicar o efeito Aí vai ficar bacana Tá bom? Então vamos lá O próximo Esse aqui É o inversão Inverter cores Tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte O tom de Sérpia Ó Vou pular um vídeo bom Ó O tom de Sérpia Tá aqui Ó Olha lá Então o que acontece Eu tenho esse aqui Tá? Eu vou vir aqui Ó Sinal de mais Vídeo Ó Lá embaixo Tom de Sérpia Agora como eu falei Ó Deu uma paradinha no vídeo Ó Eu trouxe a agulha pra cá No último vídeo Marquei esse aqui Ó E apliquei o tom de Sérpia nele Tá vendo? E já separei os outros dois Depois eu vou colocar em cima novamente Ó Vou deixar esse aqui com verde E aí você escolhe as cores Tá? Ó Verde Esse aqui ó Vou aplicar novamente aqui nele Tom de Sérpia Ó lá Vamos lá pro final Tom de Sérpia Aqui era verde né Vou ver qual a cor que a gente pode botar aqui Rosa Pronto Deixar rosa E no terceiro aqui ó Vamos aplicar o tom de Sérpia Ó Sinal de mais Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Lá pra baixo Tom de Sérpia Prontinho Vamos ver se a gente consegue deixar um azul aqui nele Deixa eu ver Não verde Não Vamos achar o azul aqui Não Agora achar o azul aqui vai ser divertido hein Aí ó Azul Pronto Ok Então ó Paramos aqui Verde Rosa E azul Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Vou clicar Vou colocar um sobre o outro Tá bom? Ó Um sobre o outro Opa Passou direto Volta Prontinho Tá legal? Aí o que que A gente vai repetir o mesmo processo Vou botar a agulha aqui no começo ó No começo do vídeo Eu vou ampliar pra você enxergar melhor Ampliar mais um pouquinho Pronto Ó Inclusive é importante observar Ela tem que estar no alinhamento certinho ó Beleza? Então tá todo mundo alinhado já ó Ok Todo mundo no mesmo alinhamento Então o que acontece? Eu vou selecionar esse aqui por exemplo E vou fazer a mesma coisa ó Vou ampliar ele aqui bastante ó Ampliar bem ó Um Dois Dois segundos Vou lá e corto ó Um Dois segundos Eu vou lá e corto Um Dois segundos Eu vou lá e corto É claro que o efeito é trabalhoso Tá? Eu vou dar uma parada no vídeo novamente Tá? Eu vou cortar tanto esse primeiro Vou cortar o segundo Vou cortar o terceiro Aí depois eu volto pra explicar o que que a gente vai fazer Tá bom? Então Prontinho ó Já dividi as três faixas de vídeo Tá? Entendendo que nós aplicamos em cada uma dessas faixas O vídeo é o mesmo Nós aplicamos um tom de certo e diferente Tá ok? Pra gente poder proporcionar o efeito Agora Que vem a grande questão E aí requer bastante atenção Como eu falei Você pode fazer de acordo com a música Seguindo a batida da música Ou você pode fazer aleatório Tá bom? Eu vou fazer aqui aleatório Fica mais fácil Vou ampliar aqui Porque é bom que você amplie Ó Pra facilitar bastante Ó Aí o que que a gente vai começar a fazer agora? Ó Você vai começar Desculpa gente Você vai começar a apagar Você vai dar um formato Ó Eu vou apagar Vou deixar Vou deixar essa Ó Essa eu vou apagar Essa eu apago Essa eu apago Então ó Observe Um Dois Três Cada linha dessa Tem que ter pelo menos um Tá? Senão vai quebrar a sequência Então cada linha dessa daqui Tem que ter pelo menos um Então ó Eu Um Dois Três Aí eu volto Quatro Cinco Então esses dois aqui ó Não me interessa Não me interessa Ó Um Dois Três Ó Esse não me interessa Esse não me interessa Ó Um Dois Três Quatro Cinco Então ó A cada um Eu vou apagar três Ó Apago um Apago dois Apago três Pula um Apago um Apago dois Apago três Tudo bem? Então ó Zig zagueou Pá Subiu Então aqui Vou fazer o inverso Ó Um Dois Três E aqui eu apago Aqui ó Aqui ó Aqui no meio É um sim Um não Tá vendo ó Um sim Ó Um não Um sim Um não Um sim Um não E aqui ó A cada um Eu apago três Ó Um Dois Três Aí pulo um Um Dois Três Aí aqui embaixo É a mesma coisa ó Um Dois Três Ó Um Dois Três Um Dois Três Vamos lá Observe que aqui ó Ó o zigue zague Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Você pode fazer Qualquer tipo de formato O importante é que Sempre tenha um E sempre na mesma sequência Não pode quebrar a sequência Eu vou parar aqui novamente o vídeo Tá Vou fazer os desenhos aqui Tá legal E já volto já já Prontinho ó Estamos de volta Já fiz todas as divisões aqui ó Já cortei Fiz três formatos ó Pirâmide ó Um Ó Sobe Desce Zig zagueando ó Fiz um zigue zague Ó Você vê que em cada intervalo tem um Tá vendo ó Isso que é importante Aí quando chegou aqui ó Eu já mudei o formato ó Um Dois Três Sobe Um Dois Três Sobe Um Dois Três Sobe Ó Vim até aqui Depois aqui eu inverti ó Fiz o inverso Ó lá De três em três Tá vendo E aí eu já fiz a Já tá montado Agora É basta agora você diminuir aqui ó Vou diminuir bastante Pronto ó lá Vou ampliar aqui só pra pegar toda a extensão aqui Pronto ó O que que eu vou fazer agora? Vou importar minha música pra cá ó Arquivo Vou vir aqui Vídeos Música aqui Bumblebee Cadê? Aqui Prontinho Ok Pronto Vou clicar aqui Clico, seguro e arrasto Trago pra cá ó Opa Arrasto um pouquinho Ó Vou levar até aqui no final ó A minha agulha Vou ampliar pra eu não errar aqui ó Que eu vou cortar o final da música Prontinho Ó lá Tá no final Seleciono a música aqui ó E vou S no teclado E vou eliminar com X Esse pedaço que não me interessa O que que eu vou fazer? Aqui no finalzinho ó Para o mouse em cima E vou fazer um fade out Pra diminuir devagarzinho o som ó Até zerar Vou dar uma parada Vou renderizar isso aqui E já volto pra vocês Pra mostrar como é que ficou Tá legal? Prontinho aqui Já renderizou Tá? Eu vou dar um Um play aqui Tá carregando Deve carregar do lado de cá Vou dar um pause aqui ó Pera aí Ó lá Prontinho Vamos ver como é que ficou? Vou soltar o play Tá carregando do lado de cá Legal hein? Tá carregando do lado de cá Pessoal Então é isso aí ó Essa brincadeira que você pode fazer com esses dois filtros aí Tá? O tom de sépia E o inverter cores Tá? Aí fica a critério da imaginação Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Gente forte abraço Tudo de bom Tchau tchau Bem pessoal Chegamos então ao final de mais um vídeo Se você gostou desse vídeo Senta o dedo aí Deixa aquele like bacana Pra fortalecer o vídeo E ajudar no crescimento do canal Dúvidas ou sugestões para novos vídeos Há de comentário Vamos lá Em breve a gente vai estar respondendo Outra coisa Inscreva-se no canal E ativa o sininho Pra você não ficar de fora De tudo que tá rolando aqui dentro Combinado? Forte abraço Tudo de bom E até o próximo vídeo Tchau tchau